Aê piranha, mais respeito tá? Quem tá no toque é o Xavier Mandela Porra, de Genoana é foda Na favela do pó é ele que manda E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui ó Quando tu vai correr filha da Pia E aí Guilherme Duarte E tu vai soltar na treta E tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta E o rio solta na buceta 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 Toca, 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 toca na buceta Nos avi eu vou chamar essa mina pra fuder Nos avi eu vou chamar essa mina pra fuder Vou chamar, vou chamar, vou chamar, vou chamar Essa mina pra fuder Ba fu, 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 ba Essa mina pra manter Porra, de dinheiro no lado é foda Na favela do porra, ele que mana E aí Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui, ó Quantos vão correr, filha? Guilherme Duarte E tu vai soltar na treta E tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta E o rio só tá na buceta 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 Buceta, 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 buceta E o rio só tá na 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 buceta No zap eu vou chamar essa mina pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder Vou chamar essa mina pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder